Hoje o quadro Clube de Serviços da OAB de Santos é aqui na loja Santa Seda. Quem vai estar conversando com a gente é a Rosana. Rosana, Santa Seda é uma loja que une o melhor da modernidade, sofisticação, moda feminina. A Santa Seda é uma loja que trabalha basicamente com a moda feminina, desde a moda casual até a moda festa. A moda festa a gente também trabalha muito com plus size e no casual também, que a gente percebeu no mercado que era uma dificuldade para as mulheres que queriam uma tendência mais atual, mais moderna, buscarem uma peça plus size de boa qualidade, com bom caimento e com estilo legal. E quem passa aqui pela vitrine fica encantada com os modelos, com longos, curtos, vocês procuram trazer sempre uma variedade, né? Isso, inclusive aqui nós não trabalhamos com modelos repetidos, a gente procura trazer cores, tamanhos, né? Inclusive quando o cliente compra um vestido para um evento, a gente anota o evento, né? Para que não haja o risco de ter alguém com vestido semelhante, né? É uma preocupação que a gente tem, inclusive com prestadores de serviço de qualidade para a pessoa sair perfeito para o evento. E isso que você falou de ter tamanhos também plus size, né? É extremamente importante, porque às vezes as pessoas que usam um tamanho maior têm uma certa dificuldade, está encontrando modelos e aqui encontra modelos, os mesmos, às vezes os mesmos modelos que encontram um tamanho menor também. Sim, inclusive nós temos o mesmo modelo do tamanho 36, às vezes vai até o 52. Então nós buscamos fornecedores que pudessem dar essa variedade para a pessoa plus size. E por quê? Na realidade a gente percebeu que a maioria das pessoas encontrava os mesmos modelos tradicionais, né? E aí as pessoas queriam uma coisa diferente e não encontravam. Então a gente buscou uma pesquisa e trouxemos as peças mais bacanas nesse sentido aqui para Santa Seda. E também quem vem aqui na loja sai com o look completo, né? Já que também vocês oferecem uma série de acessórios, não é isso? Sim, nós temos acessórios, bijuterias aqui, brincos, clutches, colares, anéis, tudo. Desde para uma festa, que a pessoa pode compor com as roupas de festa, ou casual também para o dia a dia, para o trabalho, para o lazer. E o que a gente pode esperar aí nessas novidades da coleção Primavera-Verão? Olha, a novidade são as cores, que são tendência, né? Os tons pastéis, o floral print que está em alta agora, né? O branco, que é uma... todo verão o branco é uma cor que sempre... ela se destaca bastante, né? E modelos mais soltinhos, mais leves, porque o calor aqui é bem forte, que a mulher fique confortável, bonita e elegante. E, Rosana, essa variedade de modelos atende a diversos eventos, né? Sim, atende formaturas, casamentos, festas de debutante. Inclusive, tem muita procura para vestidos de festa em casamentos durante o dia. Praia, que é uma tendência agora, principalmente no verão. A gente tem os curtos de festa, muito bonitos, muito procurados. Até por todas as idades, desde o aniversário de 15 anos até uma festa mais formal. A gente também tem o longo estampado, que é uma tendência nova, fugindo um pouco do todo liso. E no casual, também, a gente tem bastante estampa floral. Vestidos que dá pra pessoa usar num evento e também dá pra usar num final de tarde, no verão. Aquele look mais descompromissado. Outra coisa também bem bacana que a gente recebeu aqui na loja são as saias longas, que são uma tendência agora. Mais soltinhas, de linho, material bacana. E também macacões. O macacão é uma peça coringa. Então, ela vai com vários tipos de look. Dependendo do acessório que você colocar, você tem roupa pra um dia a dia ou pra uma festa. É importante a gente falar também do diferencial no atendimento, né? Que vocês têm com os clientes. Até porque há toda uma orientação e qual o look ideal pra cada ocasião, né? A combinação, a melhor combinação. Isso. As nossas vendedoras, consultoras, elas estão sempre atualizadas. A gente sempre pesquisa as tendências, né? Pra que elas possam auxiliar a cliente no momento que ela vem na loja. Não só em relação a modelo, a cor, acessórios que combinem com aquele look, né? Inclusive, uma coisa que a gente também gosta, que a cliente, quando prova um vestido de festa, ela coloca um calçado, a gente já coloca uma clutch, um acessório. E a mulher já se vê, né? Já se vê praticamente no evento. E isso é muito importante. E uma coisa muito bacana que a gente procura fazer com as clientes, né? No dia do evento, a gente pede pra que elas se fotografem, né? Na sua melhor forma do look comprado aqui na loja. Ela manda pra gente aquela foto e ela vai ser a Mulher Santa Seda, né? Ela vai participar, interagir com a loja. E a gente quer saber também como é que ela ficou no evento, se ela se sentiu bem, se ela ficou realmente bonita. Então, Rosana, faça um convite aí pros advogados, os fagiários que estão nos assistindo, pra vir até a loja, pra estar conhecendo. Então, a gente aqui da Santa Seda, a família Santa Seda, faz um convite aos advogados, a família dos advogados, pra que venham conhecer, conhecer o nosso atendimento, o nosso produto, a diversidade de tudo que a gente tem aqui. Nós temos sempre variedade, recebemos, inclusive, muitas coisas que ainda nem estão, a gente tá pesquisando, tá vendo, pra sempre poder atender o cliente de primeiro. Legenda Adriana Zanotto